Fala galera Tricolor, estamos chegando com novas notícias, novas informações sobre o Fluminense. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal para acompanhar tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, o seguinte, Pedro Raul volta a ter seu nome ligado ao Fluminense. O jogador que tem contrato com o Goiás até o final do ano, é um contrato de empréstimo, ele na verdade pertence ao Kashima Reisó do Japão, porém os japoneses já afirmaram que não tem interesse no retorno do jogador e os agentes do Pedro Raul estão buscando um novo destino para o jogador. Ele quer ficar no futebol brasileiro, existem outros clubes interessados como por exemplo o Corinthians e até mesmo o Vasco da Gama que já esteve interessado no jogador no início da temporada, não foi possível fazer acordo com o Vasco, ele foi acabar no Goiás. Mas o Fluminense se torna aí uma opção para a temporada de 2023. Eu particularmente gosto muito do Pedro Raul, eu sei que ele é um grande centroavante, é um jogador que tem sido importante para o Goiás na temporada, é fazedor de gols, é artilheiro, jogador que tem 17 gols pelo Goiás e duas assistências, são números importantes, não é perto do cano que tem 37 gols, mas o Pedro Raul também seria um jogador importante na minha opinião para o elenco do Fluminense. Ele não seria reserva, obviamente, ele não ia colocar o cano no banco de reservas, mas ele entraria no segundo tempo, jogaria alguma partida ou outra que o cano não pudesse jogar, seria um jogador importante. O salário dele, galera, não é alto, não é um salário considerado alto para os padrões do Fluminense. O Goiás tem condições de pagar o salário dele, isso significa que o Fluminense também tem grandes dificuldades. A minha opinião seria uma boa contratação para o Fluminense, não sei o que a diretoria vai fazer, claro, também existem outros times interessados, quem sabe faz uma proposta salarial melhor que a do Fluminense, enfim, vamos esperar, temos só que aguardar para ver os desfeitos dessa situação, mas Pedro Raul é uma boa possibilidade para o Tricolor das Laranjeiras. Deixe a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre isso. O canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube. O canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.